Mia, 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 mia. Caralho, que o Lee Sin jogou bem aqui, hein, mano. Tem 2Q, 50 Lux, não acertará na porra! Vai tomar no cu, velho! O cara é muito ruim, só que eu sou o pior, porque o cara é tão ruim que eu fico... Não dá pra entender, velho! A play desses caras, velho! Não dá, mano! Nem ele sabe o que ele tá fazendo, velho! O cara me deixa ruim, de tão ruim que ele é, velho!